Música Quem fez? Quem fez? Quem fez? Túlio Maravilha Música Obrigado vocês torcedores Estamos aqui no Lanchão e você que comprou o ingresso Mas não veio, mas colaborou Música 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 Acho que ele está me imitando rapaz, brincadeira Agora no final do jogo, mas ele joga bem né Você viu que ele tem jeito É só cair que é falta Sozinho Música 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 Então é atitude de amor ao próximo E parabenizar por esse evento Que já se tornou tradição aqui em Flaca E é o segundo ano que o Emílio Eduardo participa Então a gente está muito feliz E ficamos felizes pra caramba Acho maravilhoso Eu não conheço pelo menos nenhuma cidade que a gente tenha ido Que não existe uma concorrência Mas nessa hora vocês esquecem a concorrência E vêm pra cima, isso é muito legal Comparecer que a gente sente a necessidade E procura colaborar também Ah, importância sem comentário Ajudar o próximo, acima de tudo Que eu acho que não custa nada Ainda mais a gente, que a gente ajuda Nossa ajuda é simplesmente com a presença aqui Pra poder trazer o público E o público, a gente tem que agradecer mais o público Que a gente mesmo, que é o público que vem Dá o alimento, eles vêm, incentiva Grita o nosso nome Isabela, um beijão do Carlinhos Colha bons frutos E que o pessoal olhe pro hospital Com um pouco mais de carinho E se puder ajudar, gente, ajuda um pouco mais O hospital do câncer aqui de Franca também Divulgar o trabalho do hospital de câncer de Franca E trazer essa galera toda pra participar E conscientizar as pessoas de Franca e da região Que a gente precisa de fazer alguma coisa Pro hospital que tá fazendo um trabalho maravilhoso Através da nossa imagem, do nosso trabalho Poder vir aqui ajudar o hospital do câncer As pessoas que mais precisam Acho que isso é super importante Gostei do que vi na primeira vez Vi que o trabalho é um trabalho bastante sério Por isso eu me propus a vir aqui Ajudar o Jean e Giovanni aí Nessa batalha maravilhosa Qual a tua piada de mineiro, Inércio? De mineirinho? É O menininho chegou em São Paulo Não, em São Paulo, vocês falam, né? Em São Paulo Chegou em São Paulo lá assim Entrou no hotel Chegou em frente, elevador Elevador Ô, elevador E nada E aí passou uma menininha lá Falou, Inércio, você é muito boa Tem que apertar o botão E falou, o elevador do céu Estou muito feliz de estar aqui Fazer essa festa maravilhosa E contribuir para o hospital do câncer Dá uma parida Aquela música importante Mostra o sucesso seu Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Bem-vindo, Frank Hedge Obrigado, Deus abençoe O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Ai, doê pra lá, trem! Um abraço Solimões Prazer em revê-lo E quando é que vou aposentar o senhor? Já faz tempo que estou aposentado O que é que não vou te aposentar? O resto, não Vem cá Gente, esse homem Fazia entrevista de rádio Viu a televisão nascer Não vai aposentar não, tio? Tá cedo ainda, não tá? Tá não É hora do senhor estar na cama Tomando remédio Fica quieto aí Gente, um beijo, Franca Acho uma cidade muito gostosa Tive muitos amantes em Franca É... Tem a Maroura, é um deles? Não, 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 não Trazei com muita... Olha, saí com muitas pessoas em Franca Foi gostoso Foi legal E é isso Muito obrigado, parabéns Pelo seu programa Um beijo pro senhor Gente, parece que eu tô beijando o meu O vô do Pinóquio Que bonitinho E hoje participando dessa festa maravilhosa Pra agradecer todo o pessoal aí que veio E curtir essa festa Com certeza vai ser um jogaço Com certeza É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora Para a solidão